Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui principalmente para a produção e para os advogados que respondem as perguntas aqui no programa. E como respondem, como tem perguntas para responder. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa para responder as perguntas que vocês nos fizeram. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, todas as perguntas são respondidas. Hoje vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses dois endereços chega aqui no programa e a gente vai responder a todas as perguntas. Hoje eu vou tratar exatamente de direito previdenciário com a doutora Luciana Souza. Tudo bem doutora? Tudo bem, Machado, como vai? Tudo bem, tudo bem. Doutor Kedrick está bem? Está bem também. Está bom então. Então vamos lá. Doutora Luciana, tem muitas perguntas aqui para responder, eu já vou por até os meus óculos. Bom, os meus óculos ajudam um pouco aqui a fazer as perguntas maiores ou menores, como sejam. O Adelir, que mora aqui em Porto Alegre, tenho 62 anos, visei em março, tenho 35 anos de contribuição, completados neste ano. Gostaria de saber se já está na hora de me aposentar, está na hora ou não, doutora? Por enquanto ainda não, porque pelas novas regras da Previdência, desde 13 de novembro de 2019, não basta apenas ter os 35 anos de contribuição, no caso dos homens ou os 30 anos de contribuição, no caso das mulheres. É preciso cumprir os requisitos de alguma das regras de transição, ou seja, ou tem que completar a idade mínima, que no caso dos homens é de 65 anos, ou tem que cumprir o pedágio, que daí então em cada caso tem que ser calculado. O pedágio seria um tempo extra de contribuição, além dos 35 anos. Então, por enquanto ainda não. Ou vai ter que completar a idade mínima, de 65 anos, ou completar alguma das outras regras de transição da nova Previdência. A pergunta agora é de um anônimo. E o anônimo quer saber o seguinte, aposentado que continua trabalhando, precisa pagar a Previdência, doutora? Essa é uma dúvida muito comum, sempre nos perguntam. Realmente, sim, quem está aposentado e continuar trabalhando ou voltar ao trabalho, precisa sim continuar contribuindo para a Previdência Social. Sabe, Machado, isso é o que a gente chama de princípio da solidariedade. Ou seja, aqueles que estão trabalhando, contribuem para aqueles que estão aposentados hoje. Então, mesmo que ele já esteja aposentado, ele ou ela já esteja aposentado, precisa sim continuar contribuindo sempre que exercer uma atividade remunerada. A pergunta agora é do Albani ou da Albani. Estou no auxílio doença e em agosto fecho meu tempo de aposentadoria. Se pedir aposentadoria, eu perco o direito ao auxílio doença? E daí, doutora, pede ou não? Bom, funciona assim. Enquanto a aposentadoria ainda estiver em análise pelo INSS, é possível continuar recebendo o auxílio doença. Porém, caso seja concedida a aposentadoria, aí sim, deixa de receber o auxílio doença para receber a aposentadoria, porque não pode acumular os dois benefícios. Sim, então a pessoa vai receber um ou outro, né? Um ou outro, né? Depois de ser aposentado. Enquanto estiver em trâmite, o pedido de aposentadoria, isso não prejudica o auxílio doença. E o auxílio doença chega a ser mais vantajoso que a aposentadoria, né? Boa pergunta. Em alguns casos, o cálculo do auxílio doença pode ser, sim, o valor pode ser mais vantajoso que o da aposentadoria. Então, seria interessante realmente calcular antes de fazer o pedido de aposentadoria, porque pode acontecer isso, sim. Então, fica de olho aí. Manda fazer um cálculo direitinho, ver bem o que vai acontecer. Se é melhor ficar no auxílio doença ou é melhor pedir a aposentadoria. A dona Fátima diz o seguinte, assisto você todos os dias. Muito obrigado, viu, dona Fátima. Muito obrigado mesmo pelo prazer que nos dá em estar em sua companhia aqui no programa. Tem uma irmã que mora em outra cidade. O filho mais velho botou ela para fora de casa há muitos anos. Ela tem outro filho que tem problemas mentais. Eles pagam aluguel e ela recebe uma pensão. Será que o meu sobrinho, que tem problemas, pode receber algum benefício? Pode ou não pode, doutora? Bom, depende do caso. Existe um benefício chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, que pode, sim, ser concedido para as pessoas que possuem alguma deficiência. Como, aparentemente, é o caso do filho dela. Mas isso depende da renda familiar, ou seja, da renda das pessoas que moram na casa. Como ela disse que recebe uma pensão, seria necessário averiguar o valor dessa pensão. Por quê? Porque se for um benefício previdenciário de valor mínimo concedido a uma pessoa idosa, esse valor pode ser desconsiderado no momento de calcular a renda familiar. A renda familiar, para fins de BPC, tem que ser de, no máximo, um quarto de salário mínimo por pessoa. Por pessoa integrante da família. E considerando a família como aqueles que residem na mesma casa. Então, seria necessário, realmente, verificar o valor da pensão que ela recebe. Sim, daí, conforme o valor, é que nós vamos passar a tratar da aposentadoria. Sim, até porque o BPC, ele é concedido só para pessoas realmente carentes, de baixa renda mesmo. A pergunta agora é de um anônimo. Tenho 68 anos e mais ou menos 24 anos de contribuição. E esse anônimo quer saber se posso me aposentar, doutora. Bom, então, temos boas notícias. Porque com 68 anos de idade e já tendo... 68, né? E mais de 20 anos de contribuição. Então, sim, já tem a possibilidade de se aposentar por idade, seja homem ou mulher, porque já tem idade sobrando e já cumpriu também a carência para fins de concessão do benefício. Agora é uma pergunta minha aqui, eu vou lhe fazer, porque me veio a curiosidade aqui. A pessoa com 68 anos e mais 24 anos de contribuição, ela já completou tudo que é tempo que tem, não tem mais que completar nada. Sim, porque apesar de ser uma pergunta anônima, não sabemos se é homem ou mulher, mas de qualquer forma, porque a idade mínima para os homens é de 65 anos e para as mulheres de 62 anos. E com relação à carência, como é que ficou? Com a reforma da Previdência, ficou em 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens. Sendo que, no caso dos homens, os que se filiaram antes da reforma da Previdência, em 2019, têm direito também à carência de 15 anos, como as mulheres. Então, seja de uma forma ou de outra, já tendo mais de 20 anos de contribuição e mais de 65 anos de idade, sim, aí já tem a possibilidade de se aposentar. A pergunta agora é da Josiane, que mora em Cachoeirinha. Estou em seguro-desemprego desde julho de 2023. Já posso pagar o INSS por fora? Faltam dois anos para fechar 30 anos de carteira assinada. Tenho 51 anos e faço 52 no dia 31 de dezembro. Com quantos anos posso me aposentar? Quanto tempo teria que pagar o INSS? Tomei conhecimento que a Previdência exige um somatório de idade, mais tempo de serviço-contribuição, de 85 pontos para a mulher. Preciso aguardar esse somatório? Pergunta a Josiane, lá de Cachoeirinha. Bom, vamos começar então pela questão do seguro-desemprego. Ela pode sim contribuir para a Previdência Social, mas com detalhe, precisa contribuir como segurada facultativa. O que isso significa? O facultativo é aquele segurado que ele não está trabalhando, não está exercendo uma atividade remunerada, mas quer continuar contribuindo para a Previdência Social, para ter todos os seus direitos resguardados, seus direitos previdenciários. Então, pode contribuir como facultativo. Por que não obrigatório? Porque o contribuinte obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada. E se ela exerce atividade remunerada, então ela deixa de receber o seguro-desemprego. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação à idade para aposentadoria. Bom, como eu falei nas perguntas anteriores, existe uma idade mínima de 62 anos no caso das mulheres, mas que é possível, caso ela cumpra alguma das regras de transição, que ela consiga antecipar essa aposentadoria. Não precisa esperar os 62 anos. Até ela questiona ali com relação aos pontos. Como é que funcionam os pontos? Os pontos são o somatório da idade com o tempo de contribuição. Então, no ano agora de 2023, está vigendo os pontos de 90 para as mulheres e 100 para os homens. Então, ela teria que completar 90 pontos para conseguir se aposentar em 2023. Não é o caso dela ainda. Então, realmente só calculando para saber com qual idade ela vai se aposentar, porque sabe que esses pontos não são fixos. Não são eles, neste ano, são 90 pontos. A partir do ano que vem, aumenta um ponto. Cada ano vai aumentando um ponto. Então, só calculando para ver quando ela vai completar os requisitos. Está bom, Josiane. Então, procure um advogado aí da sua confiança, que vai lhe dar todas as informações possíveis e imagináveis a respeito desses pontos que a senhora precisa ter ou não. Doutora Luciana, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. Basta a senhora tomar, só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que está nos dando todas as explicações possíveis e imagináveis sobre o direito previdenciário. A pergunta agora é de um anônimo. Procurei na internet sobre os documentos necessários para dar entrada no benefício assistencial ao idoso. E até agora não achei. Onde posso dar entrada de pedido para esse benefício? É na internet mesmo ou na loja do INSS próximo da Prefeitura de Porto Alegre? Outra coisa. Onde também consigo informações sobre a Bolsa Família? Mais especificamente, sobre os valores bloqueados. A senhora pode explicar tudo isso aqui para ele, por favor. O primeiro passo para ter essas informações sobre o Bolsa Família é manter atualizado o Cade Único. É o Cadastro Único. Então, como ele faz isso? Buscando o CRAS mais próximo à sua residência. O CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. Nós temos aqui em Porto Alegre 22 unidades. Então, ele precisa buscar o que for mais próximo da sua residência, o que tiver no seu bairro, para poder obter essas informações sobre o Bolsa Família, para atualizar o Cade Único. E tendo esse Cade Único atualizado, aí sim, ele vai poder fazer o seu requerimento do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, ao idoso. Ele questiona também onde fazer esse pedido. Esse pedido é feito no próprio portal ou aplicativo do Meu INSS. Então, o Meu INSS é um site onde ele pode acessar todas as informações previdenciárias dele, através de uma senha. É a mesma senha para todos os serviços do gov.br. Se ele não tiver uma senha, pode fazer ali mesmo no site. E dentro desse portal, ele consegue fazer a solicitação do benefício. Agora, os documentos que ele precisa, ele vai precisar informar o CPF de todos os integrantes da família. Porque é como nós estávamos comentando nas perguntas anteriores, como é feito um cálculo da renda familiar, então, por este motivo, vai precisar informar o CPF de todas as pessoas que moram na mesma residência que ele. Bom, eu não saberia informar, mas eu vou deixar aqui para o finzinho, para ver se a doutora Luciana sabe alguma coisa sobre o Bolsa Família, mais especificamente, sobre os valores bloqueados. Eu sabe alguma coisa, doutora Luciana? Valores bloqueados teria que ver qual o motivo do bloqueio. Talvez ele esteja com cadastro desatualizado. Possivelmente é isso, pode ser, né? Isso sobre o Bolsa Família que ele pergunta no finzinho. Está tudo bem. O Paulo de Novo Hamburgo quer saber o seguinte. Sou autônomo e contribuo com o MEI. Atrasei três meses o pagamento desse tributo. Nesse tempo, tive de fazer uma cirurgia, que me impossibilita de trabalhar. Logo após essa cirurgia, coloquei o MEI em dia. Entrei com pedido de auxílio-doença e me foi negado, com a alegação de que paguei atrasado o MEI. Tenho como recorrer dessa decisão? Eu venho pagando como um microempresário desde 1985 e depois com o MEI. E daí, doutor? Bom, existe algo nas regras previdenciárias que se chama período de graça. É o período no qual, mesmo após parar de contribuir, o segurado mantém a sua qualidade, todos os seus direitos perante o INSS. Pelo relato dele, aparentemente ele mantinha a qualidade de segurado, mesmo estando em atraso com três meses. Vou dar um exemplo, o MEI. Aquela pessoa que é microempreendedora, individual, realiza todos os meses a sua contribuição, se deixar de pagar, ela fica ainda por um período segurado do INSS, com todos os direitos resguardados. Normalmente, esse período é de 12 meses. Como ele refere que já contribuía há mais de 10 anos, se essas contribuições forem há mais de 10 anos, sem a interrupção da qualidade de segurado, então esse período de graça pode ser prorrogado, pode ficar em até 24 meses. Ou seja, ele poderia, em tese, pelo relato dele, ficar até 24 meses sem contribuir, que manteria a qualidade de segurado do INSS. Mas seja 12 meses, seja 24 meses, não seria essa questão do atraso de três meses que tiraria o direito dele ao benefício. Então, sim, ele pode recorrer da decisão ou buscar um advogado para tentar judicialmente a obtenção desse benefício. Resumindo, então, o que ele tem que fazer, doutora, para conseguir tudo isso que a senhora falou aqui? É, ou um recurso administrativo. Para recorrer administrativamente no INSS, não é necessário advogado, mas tem que estar dentro do prazo de 30 dias da decisão administrativa. Caso contrário, só judicialmente. Então, aí teria que buscar um advogado para ele realmente analisar se o cliente mantinha a qualidade de segurado quando fez a cirurgia e, então, poder entrar com uma ação judicial. A pergunta agora é de um anônima. Meu filho de 24 anos tem TDAH e nunca conseguiu trabalhar. Ele não teria direito a algum benefício? Pergunta anônima. É, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, depende do caso. Tem pessoas que têm TDAH e podem trabalhar normalmente sem problema nenhum. Mas, ela disse que no caso dela, talvez seja tão intensa essa situação que ele não tenha condições de trabalhar. Tudo dependeria de uma perícia médica que pudesse avaliar realmente o contexto dele. Mas, além disso, além de comprovar que ele não tem condições de trabalhar devido ao TDAH, também tem que comprovar a questão da renda familiar. Ou seja, então, a renda familiar tem que ser de até um quarto de salário mínimo per capita para ter direito ao benefício de prestação continuada. Caso contrário, nem adianta pedir. É, senão, nem adianta pedir porque não depende só da deficiência e sim também da impossibilidade de arcar com o sustento da família. A dona Suzana, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Assisti um dos programas em agosto do ano passado e, desde então, procuro não perder. Poxa, dona Suzana, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa. A gente fica muito feliz com isso. Ela continua aqui, diz, pois além de esclarecedores, os profissionais são magníficos, sem exceção. Está vendo? Aí, então, está a doutora Luciana, está no meio desses magníficos que a dona Suzana citou. Há cerca de 20 dias, estive num escritório de advogacia previdenciária, solicitando a revisão. Recebi pelo WhatsApp a informação de que os cálculos estão corretos e que devam ir, num momento oportuno, para assinar o destrato. Pergunto, esse procedimento é em qualquer situação ou apenas nesses casos de pedido de revisão? Como é que é, doutora? Bom, sempre que alguém nos procura para fazer um pedido de revisão de benefício, o primeiro passo é fazer um cálculo para ver se realmente essa revisão vai ser vantajosa para o segurado. Por exemplo, está bastante comum hoje nos procurarem para verificar o direito à revisão da vida toda. Não sei se é essa revisão que ela pretendia, mas, enfim, sempre se faz um cálculo primeiro para ver se é vantajoso. Caso não seja vantajoso, então, não se ingressa com essa ação. A questão do destrato, não sei dizer, teria que falar com o advogado, mas eu acredito que ela tenha assinado um contrato para ingressar com essa revisão de benefício e, como eles verificaram que ela não tem direito, então, possivelmente vão fazer um destrato para desfazer esse negócio jurídico no sentido de ingresso de ação de revisão de benefício. Acredito que seja isso, mas para ter certeza, realmente, ela vai ter que conversar com o advogado para ver qual o motivo do destrato. Me digo uma coisa, doutora, o STF não decidiu agora, se não me engano, na outra semana, alguma coisa sobre a posição disso tudo aqui? Da revisão da vida toda? Sim. Na verdade, o STF já julgou o mérito da revisão da vida toda, que foi favorável aos aposentados e pensionistas, mas o INSS ingressou com embargos de declaração. Então, muita controvérsia se instalou nesse período, porque alguns juízes mantiveram os processos suspensos e outros não. O STF, agora, recentemente, proferiu uma nova decisão, mandando suspender os processos até o julgamento dos embargos de declaração, mas que já devem ocorrer agora, em agosto. Então, a princípio, se não retirarem de pauta, em breve já deve ocorrer esse julgamento. Então, as coisas param por aqui? Param. Mais uma vez, pararam. Pararam. Então, tá. Doutora Luciana Souza, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui no programa, respondendo hoje sobre direito previdenciário. E a doutora Luciana é uma das que formam o nosso time de direito previdenciário aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, doutora. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Amanhã, não. Segunda-feira eu estaria de volta para tratar de mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá.